A tarifa simplificada para o transporte coletivo das cidades do eixo norte da região metropolitana entra em vigor na próxima segunda-feira. A Metroplan pretende estimular a concorrência entre este meio de transporte e o trens urbe, projetando melhorias no sistema. O valor da tarifa simplificou, mas a maioria dos passageiros não está informada sobre isso. A tarifa simplificada nem sei sobre o que é isso, posso? Não faço a menor ideia, sou de Canoas. E sempre pegou ônibus? Sempre, Porto Alegre Direto, Coab. Para fazer entrevista no centro, para trabalhar no centro, tem que pegar uma de trem, que é 1,70, e 2,60, que é de ônibus de Canoas. Mas agora deve entrar em vigor, na próxima segunda-feira, a tarifa única para o transporte coletivo das cidades que compreendem o eixo norte da região metropolitana. O projeto viabilizou que nesse trecho entre Porto Alegre e Novo Hamburgo, que existiam 11 tarifas nesse percurso, nós simplificamos ela para apenas duas. Não reduzimos tarifas, não aumentamos tarifas, mas simplesmente reduzimos o número de tarifas desse sistema. Ficando assim com tarifa de 2,65 entre Novo Hamburgo e Canoas, para qualquer deslocamento, e 3,15 a qualquer deslocamento desses municípios até Porto Alegre. A nova tarifa deve beneficiar cerca de 85 mil usuários. Também ficou definido em reunião que as empresas de transporte coletivo terão um prazo de 60 dias para divulgar o cronograma de renovação da frota. Serão pelo menos 20 novos veículos. Foi a maneira encontrada para concorrer com o transporte metroviário, que desde 2008 está com preço congelado, em R$ 1,70. Situação que deixa os ônibus assim, vazios. Feliz com a notícia da tarifa ficou Franciane, que visita a mãe toda semana na cidade vizinha. Prefiro ônibus por ser mais confortável. A frente fria anunciada pelos meteorologistas chegou ao estado ontem. Como previsto, já diminuiu um pouco as temperaturas. As mudanças climáticas causaram estragos e alagamentos em algumas cidades, como Lajeado e Bento Gonçalves, inclusive com destelhamento de algumas casas. A partir de hoje, deve ocorrer a queda de temperaturas e termina a onda de calor. Existe possibilidade de chuva a qualquer hora do dia. A Brigada Militar desenvolve no litoral um projeto de cidadania com os jovens que moram na região. A agorizada aprende tarefas realizadas pela corporação. Há 13 anos, o verão é a época em que estes pequenos moradores da praia trocam o mar e as brincadeiras ao ar livre por oficinas de cidadania e saúde. As aulas socioeducativas são gratuitas e fazem parte do projeto Patrulha do Mar. As crianças têm oficinas de atendimento para hospitalar, oficina de prevenção de sinistro, cuidados no lar, tem toda uma questão de aprendizado com relação a estudos sociais, a história da Brigada, além de realizarem vários passeios e vários encontros, participam de quase todas as atividades da Brigada Militar. Nesta temporada, o projeto Patrulha do Mar recebe 64 crianças, todas moradoras de Capão da Canoa. É aqui na sede da ONG, se acria que elas participam das aulas, ministradas por três servidores da Brigada Militar. Andriele, de 10 anos, participa do projeto pela primeira vez. A gente chega a uma e meia, aí a gente tem, a gente senta um pouquinho, chega, aí a gente vai, entra em forma, fazer uma ordem unida, aí o sargento vê o que a gente vai fazer. Aprendi pronto-socorros, primeiros socorros, queimaduras, prevenção contra incêndios, muita coisa. O Kevin participa da Patrulha do Mar há sete anos. Hoje, auxilia o sargento a organizar as crianças e nas aulas práticas de primeiros socorros. Ele chegou ao projeto por interesse próprio. Eu vi dois amigos num ônibus, eles estavam com o uniforme da Patrulha do Mar e eles estavam vindo para um distílio que até... Eu gostei, falei com a mãe deles, minha mãe veio falar com o sargento, daí eu entrei e fui ficando. Eu pretendo ser policial quando eu crescer. Qualquer criança de 6 a 14 anos de idade, moradora da praia, pode participar da Patrulha do Mar. Para se inscrever, basta estar matriculada em uma escola regular. O projeto é financiado pelo programa Anota Solidária e pelo Centro de Apoio à Criança e ao Adolescente e recebe doações espontâneas do comércio local. Os resultados deste trabalho são visíveis e colaboram para a construção de uma sociedade mais consciente e solidária. As crianças aproveitam as instruções que recebem. Os pais agradecem o trabalho que é feito. Houve uma proximidade muito grande entre brigado e comunidade através desse trabalho. Talvez as pessoas tivessem uma visão diferente do militarismo. Hoje eles aproveitam e gostam do que é transmitido para as crianças. Há um tempo atrás, quando vinha para cá, uma pessoa via... Ah, não, tem um brigadiano junto, não sei se vou deixar meu filho. Hoje as pessoas querem saber como o filho faz para ser brigadiano. A seguir você fica com o programa Estação Cultura. Mais informações no Jornal da TVS, com edição às 7h30 da noite. Nós voltamos amanhã ao meio-dia e 30. Ótima tarde para você! Música 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 Música